Deixa eu te falar, muitas pessoas já conseguiram aquilo que você está querendo hoje, que é alcançar o sucesso, a prosperidade, ganhar muito dinheiro com o seu próprio negócio, com o seu empreendimento. E sabe onde essas pessoas contaram as suas histórias? No TG Podcast. Lá no YouTube, pesquise TG Podcast. Pense, você vai acompanhar histórias reais de sucesso, de pessoas que venceram. Hoje estão muito bem, continuam na luta diária, claro, como todos, né? Mas pessoas que estavam dormindo no chão batido e hoje vivem muito bem. Convido você para conhecer essas histórias. Pessoas aqui da nossa região da Murel, Capivare de Baixo, Tubarão. Aqui da região da Murel. Vai lá, vai lá no YouTube e saiba de tudo isso e muito mais. No nosso último programa, nosso convidado contou que em um dia ele ganhou 17 mil dólares. E um dia, com um vídeo, uma live, vai lá e saiba como. Um abraço, gente! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.